Boa tarde, alunos, alunas do Colégio Antares, especialmente os alunos do primeiro ano e também uma boa tarde a qualquer um que vai acompanhar essa aula ao vivo e desejar também àqueles que vão acessar em outro momento este vídeo, a gravação dessa aula, que ela faça bem a vocês. A disciplina de sócio emocional, ela tem uma função terapêutica, ela tem uma função para conduzir aqueles que são ministrados, a quem são ministrados essas aulas, um bem-estar, o desenvolvimento de habilidades emocionais tão caras, tão importantes para os dias de hoje. Não adianta mais a gente pensar apenas em conteúdos que dizem respeito a uma função de trabalho, a uma função no mercado e ignorando as condições do ser, as condições emocionais e espirituais, aquilo que completa a papalidade do indivíduo. Hoje, qualquer lugar sério, ele preza pelo bem do ser integral. Uma empresa que preze pelos seus funcionários e que até mesmo queira os bons resultados de seus ofícios, daquilo que se pretende alcançar como meta, ela precisa levar em consideração a saúde emocional dos seus trabalhadores. Quando você tem essa saúde emocional bem trabalhada, quando você tem essa condição bem posta, então, você tem um resultado com certeza melhor. Então, é considerando isso que todo o sistema de educação tem repensado o lugar da saúde emocional dentro da grade curricular. Por isso que vocês estão tendo essa disciplina, porque é importante o desenvolvimento das habilidades emocionais também. E hoje, nós iremos trabalhar um tema especificamente, que é a autoconfiança. Palavrinha que com certeza todo mundo conhece, porque ela é uma palavra que se define por si mesma. A gente tem noção do que ela significa apenas ouvindo a palavra auto de si mesmo, confiança. E essa é uma condição que poucas pessoas possuem. Essa é a grande verdade. Poucas pessoas possuem autoconfiança. A maioria das pessoas, na verdade, não acreditam em suas capacidades. A maioria das pessoas tem medo de se aventurarem em determinados tipos de riscos. E como a vida é sempre uma oportunidade, e essas oportunidades são oportunidades de riscos, a maioria delas, então, fazem com que muita gente não se aventure. Seja numa profissão nova, numa escola nova, num saber novo, num curso novo, numa experiência nova. E essas impossibilidades que o sujeito sente, tem muito a ver com a incapacidade que ele considera que possui. Ele não se considera um sujeito capaz. Portanto, antes de a gente desenvolver uma autoconfiança, a gente precisa se conhecer. A gente precisa desenvolver o autoconhecimento. Não adianta a gente desenvolver autoconfiança se a gente não tem autoconhecimento. É de extrema importância, portanto, que o desenvolvimento do autoconhecimento produza autoconfiança. Por que, gente? Primeiro, autoconfiança sem autoconhecimento poderá ser um engano. Como assim um engano? Você pode começar a pensar de si o que não convém. Olha só. Você pode começar a pensar de si o que não convém. Como é pensar de si o que não convém? É você acreditar, por exemplo, que pode uma coisa que você não pode. Ou que você não pode uma coisa que você pode, mas desconhece que pode. Ou você ignorar que determinadas práticas ou situações mexem com coisa dentro de você que você desconhecia. Medos antigos que você não trabalhou e que volta numa determinada situação, impedindo você realizar uma tarefa específica. Então, é o autoconhecimento que produzirá uma autoconfiança legítima. Porque autoconfiança que não é legítima é arrogância. Então, é uma boa definição aqui para arrogância. O que é arrogância? Quando você diz, ah, você é arrogante. Arrogante é o sujeito que tem uma confiança de si, além do que convém. Além do que, de fato, corresponde à realidade. É o indivíduo arrogante. E que, ao mesmo tempo que é arrogante, ele é tolo. Porque ele fala algo de si que não sabe. Ele fala algo de si que não é capaz de dar conta daquilo que fala. Então, um sujeito arrogante, tolo, ignorante a respeito de si mesmo, tem uma falsa autoconfiança. Está cheio por aí de gente com esse tipo de autoconfiança. Autoconfiança. Ela não é legítima. Ela não serve para nada. Ela não faz o indivíduo realmente executar um bom trabalho. Na maioria das vezes, é apenas aquela postura que o sujeito assume diante do mundo, se achando, como a gente diz, né? O cara se acha, a pessoa se acha, mas, na prática mesmo, na execução de determinadas tarefas, ele acaba se mostrando incapaz daquilo que ele vendia. Então, para que o sujeito não caia nesse engano da autoconfiança e desenvolva realmente uma autoconfiança legítima, ele precisa se conhecer. Autoconhecimento é a chave da autoconfiança. Então, a gente começa afirmando isso para vocês. Querem desenvolver autoconfiança? Querem estar preparados para enfrentar melhor as tribulações, lutas, desafios, provas da vida? É necessário autoconhecimento. E aí, vocês têm um livro que é muito interessante e tem muitas sugestões interessantes para vocês realizarem, para vocês desenvolverem justamente esse autoconhecimento para chegar no desenvolvimento da autoconfiança. A gente já falou isso em algumas aulas passadas, mas eu vou passar aqui rapidamente para conectar esses dois temas aqui, autoconfiança e autoconhecimento. O livro começa dizendo que o foco é você. Por quê? Quando você está falando de autoconhecimento ou autoconfiança, o auto aqui já nos ajuda a entender o que nós temos que realmente focar. Auto, auto. A autonomia é uma referência ao eu. Eu. Eu tenho confiança, eu tenho conhecimento. De quem? De mim mesmo. Eu tenho confiança em mim mesmo, eu tenho conhecimento de mim mesmo. Portanto, o eu está aí bem no foco. É necessário o desenvolvimento do eu. Da consciência. O sujeito que tem um centramento, um sujeito que se conhece. Se conhecer não é uma atividade fácil, não é uma atividade que a gente executa respondendo questionário, quiz. Às vezes isso ajuda, às vezes nos dá um norte, mas é muito mais complexo que isso. Na maioria das vezes vai necessitar de ajuda profissional, da ajuda daquele que vai usando de técnicas específicas de terapia, conduzir você a um melhor processo de autoconhecimento e, consequentemente, de autoconfiança. No livro, ele separa esse processo em quatro bases. Talento, paixão, necessidade e consciência. Fundamental para a gente desenvolver essas duas dimensões, autoconhecimento e autoconfiança. Talento, ele vai buscar que você compreenda o que você sabe fazer. Olha só, olha como é que começa esse processo de autoconhecimento e autoconfiança, gente. Não existe nenhum segredo, nenhuma magia escondida, uma coisa oculta nesse processo. Tudo é muito simples, mas justamente por ser simples, é que às vezes se torna muito complexo. Parece contraditório, mas é assim mesmo. É tão simples que as pessoas não fazem, porque as pessoas parecem ter uma certa necessidade, uma complexidade e elas não acreditam no que é simples. Uma coisa que é fundamental, difícil, simples, mas fundamental, é ser honesto consigo mesmo. Eu digo isso sempre para os meus pacientes. Vocês nunca mentirão para mim, porque mentir para mim é dizer a verdade para mim e mentir para si mesmo. Porque na terapia, tudo que se diz é verdade, até a mentira. Porque quando a pessoa está mentindo, ela de alguma maneira está deixando vazar, revelar algo dela ali na clínica. Então isso implica o quê? Que a pessoa que mente, no fim, ela mente para si mesma. E se ela mente para si mesma, ela está destruindo esse auto aqui. Ela não vai poder desenvolver nem o autoconhecimento, nem a autoconfiança, porque o eu dela aqui, ela está contra ele. A pessoa que mente para si mesma está contra si. Está contra si. Como assim a pessoa vai mentir para si mesma? Pois é. Então é muito necessário, no desenvolvimento do autoconhecimento e da autoconfiança, você desenvolver a habilidade de ser honesto consigo mesmo. Eu sei que às vezes é vergonhoso, porque dizer o que a gente sente, dizer o que a gente quer, dizer o que a gente pode, o que a gente não pode, tem toda uma pressão social que às vezes nos impede de ser honesto conosco mesmo, porque a gente acaba tendo que fingir para os demais. E isso é muito perigoso. Mas na tentativa de desenvolver o autoconhecimento, se a gente não pega essa estrada difícil, que é o da honestidade consigo mesmo, ninguém chegará a esse lugar, gente. Ninguém vai poder chegar a um lugar de autoconhecimento, autoconfiança, se é desonesto consigo mesmo. Então, quando a gente está falando de talento, por exemplo, eu tenho que, sabe, ser realista comigo mesmo. Eu, por exemplo, adoro cantar. Adoro cantar e já melhorei muito a minha afinação. Ah, no começo era péssimo, desafinaram total. Hoje, eu já melhorei a minha afinação. Mas, mesmo com todo o meu esforço para melhorar a minha afinação, eu fui percebendo que não era muito minha praia, pelo menos profissionalmente não, e nem para uma exibição pública. O meu canto é um canto particular, é um canto para mim mesmo. Ou seja, se eu não tivesse essa honestidade comigo mesmo e ficasse insistindo numa coisa que já se mostrou por várias provas, que não é muito o meu talento, que não é muito a minha melhor capacidade, eu poderia estar insistindo numa coisa que só me frustraria e estaria culpando o mundo inteiro por essa frustração e não a mim mesmo. Eu conheço amigos e amigas que investem na carreira, por exemplo, profissional de cantores, mas é evidente, assim, pelo círculo dos amigos que possui que não tem aquela vocação, que não tem aquele talento, mas por amar aquilo insiste bastante. É possível. Mas, nem sempre, eu falei isso em aulas anteriores, nem sempre é possível associar paixão e talento. Nem sempre. Paixão é aquilo que eu realmente tenho vontade de fazer, aquilo que eu amo fazer. nem sempre eu vou conseguir associar o meu talento com a minha paixão. E aí, o que se faz nessa hora? Nessa hora, desenvolve-se o autoconhecimento para poder produzir maturidade e essa maturidade vai me fazer saber lidar com a situação. Tá, eu não sou um cantor, tá, mas o que eu sei fazer? Então, a maturidade, a honestidade, a humildade e a maturidade me levarão, então, a perceber o que eu posso fazer de melhor. Quais são as minhas habilidades? E por que não investir nelas? Essa é uma questão para você e para mim. Por que a gente não investe nas nossas habilidades? Porque a gente, às vezes, reconhece a habilidade, as pessoas ao nosso redor reconhecem a habilidade que temos, mas a gente insiste em enfatizar ou buscar justamente aquilo que não é a nossa habilidade. em vez de melhorar aquilo que já somos bons. Porque é importante também que se diga que, por mais que eu tenha um talento, não quer dizer que esse talento já está aperfeiçoado, que ele não precisará passar por nenhum processo de aperfeiçoamento. Pelo contrário, as pessoas de talento treinam bastante também. Os grandes jogadores de futebol do mundo, eles não estão sendo ovacionados, eles não ganham o dinheiro que ganham, simplesmente porque tem um talento natural. Além do talento natural, eles também se esforçam para continuar sendo o melhor que podem e oferecerem o melhor futebol, por exemplo. Assim em tudo. Então, você precisa, primeiro, identificar quais são os seus talentos. Para identificar qual é o seu talento, é importante que você aprenda a escutar a si mesmo e a escutar a opinião dos outros. Tem muita gente que acha que a opinião dos outros não importa. Isso não é verdade, gente. a opinião dos outros importa, sim. Importa. Claro, ela não pode ser a última palavra. A opinião dos outros não pode ser a última palavra. Não pode ser aquilo que determina a sua vida. Mas, se você ignora o que as pessoas ao seu redor dizem, você não tem o que a gente chama de feedback, né? Você não tem retornos. Você não saberá, então, como é que você vai lidar com determinadas situações, uma vez que você ignora o que está acontecendo à sua volta. Então, é importante, sim. Deixa as pessoas dizerem o que elas pensam sobre o que você faz. Deixa as pessoas criticarem o que você faz. Deixa as pessoas avaliarem o que você faz. Agora, dá espaço para uma variedade de pessoas. Me desculpa sempre o mesmo. Escuta alguns de tribos diferentes, de grupos diferentes, de mentalidades diferentes, para você poder fazer uma análise conjunta do que realmente você está executando. Bom, por exemplo, todos os meus amigos de todas as áreas, eles sempre falaram muito mais da minha capacidade oratória, da minha capacidade de aula, da minha capacidade em cuidar das pessoas, em prestar ouvidos atenciosos, em oferecer orientações certeiras. Então, desde a minha adolescência, que um conjunto de pessoas afirmava minhas habilidades do plano retórico, oratória e do plano terapêutico. Pois bem, à medida que eu fui envelhecendo, eu disse, bom, não vou poder ser um ator como eu queria ser, nem um cantor como eu gostaria de ser, mas eu posso ser um excelente profissional nas áreas que me cabem. Então, é reconhecer o talento. E aos poucos, gente, mesmo que não seja a nossa primeira paixão, aquilo que a gente faz bem pode vir e se tornar a nossa paixão. Porque paixão não é simplesmente um acontecimento incontrolável, que eu não consigo explicar e que me veio. Paixão também pode ser desenvolvida. Eu posso aprender a me apaixonar por aquilo que eu faço. E aí, esse é um segredo de sucesso. Quando eu começo a me apaixonar por aquilo que eu faço. ou seja, quando eu começo a me apaixonar por aquilo que eu sou bom, aí eu já começo realmente a ser uma pessoa de sucesso. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que primeiro identificar talentos, depois ver se esses talentos são as suas mesmas paixões, se não forem suas paixões, tentar afinar essas duas dimensões do ser. Paixão, talento. E aí, você, com humildade, reconhecer essas coisas, que tudo isso está ligado ao autoconhecimento e na medida que você reconhece isso, porque você sabe quais são os seus limites, você sabe o que você é capaz e o que você não é capaz, você já vai desenvolvendo isso aqui, autoconfiança. Todas as vezes que eu sou chamado para fazer alguma coisa que está fora das minhas habilidades, evidentemente que o nervosismo bate, o desequilíbrio emocional vem à tona e vai ser um fracasso se eu fosse colocado em uma situação totalmente fora dos meus ambientes de capacidade. É claro que nós temos que também aceitar desafios, não é que a gente vai ficar sempre em um lugar cômodo, mas até os desafios têm que estar dentro dessa circunferência onde está a minha atuação. Por exemplo, eu não posso chegar aqui e fazer um debate, por exemplo, sobre física quântica. Eu não sei o suficiente sobre física quântica para me aventurar num debate sobre isso. Então, uma pessoa que faz isso ou ela é um ator excelente, capaz de enganar as pessoas que ela sabe ou que não sabe, ou ela vai ser uma pessoa ridicularizada porque, evidentemente, vai se mostrar ali naquele encontro que ela não sabia. Mas se ela souber da sua limitação, ela evita tal vexame. Autoconhecimento evita vexame. Se eu sei o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz, isso vai evitar muito dos vexames que eu posso dar nessa existência. Então, se liga aí nessa dica. E, evidentemente, depois você vai desenvolver o conjunto completo aqui da obra desse livro é a compreensão das necessidades, que é aquilo que realmente importa no conjunto relacional e da consciência, aquilo que tem a ver com os valores, com os princípios, aquilo que é certo a se fazer independente do que os outros pensam ou do que os meus desejos apontam, aquilo que vai se interiorizando como valor. Então, esse é o conjunto que está tudo ligado ao desenvolvimento da autoconfiança que necessita do autoconhecimento. Aí eu pergunto para você que está aí. Inclusive, esse vai ser uma palestra, palestra não, uma conversa, uma conversa numa live que eu teria amanhã com o Expedito Carneiro sobre autoconhecimento, os limites do autoconhecimento ou repensando o autoconhecimento. Será que a gente é capaz realmente de se conhecer? Será que a gente tem instrumento suficiente para desenvolver o autoconhecimento? Essa palavra é muito conhecida, muito falada. Na era do coaching, aí que essa palavra agora é falada mesmo. Todo mundo, de alguma maneira, está desenvolvendo o autoconhecimento. Por um lado, isso é massa, mas por outro, é um pouco perigoso, porque tem gente achando que autoconhecimento é você responder um questionário com 15 perguntas feitas no aplicativo ou por algum profissional que está vendendo autoconhecimento e aí você responde 15 perguntas, sai um diagnóstico sobre você e pronto, está ali. Está ali quem você é, o que você pode fazer da sua vida e o cara sai com uma espécie de documento, de uma espécie de resumo do que ele é e ele vai se apegando àquilo. Gente, isso não é autoconhecimento. Está mais para magia, está mais para esoterismo, está mais para uma questão de o outro diz o que eu sou, não é uma descoberta, é um código e eu particularmente como sou de uma área que considera que o autoconhecimento está diretamente ligado à descoberta do sujeito de si mesmo e portanto se é uma descoberta do sujeito de si mesmo, não vai ser através de um mero questionário que ele vai conseguir isso, mas de um esforço profundo de análise que ele vai fazer, então eu desconsidero que autoconhecimento seja algo que você consiga em qualquer revista de banca de jornal. Autoconhecimento é algo sério, algo sério. Você, para desenvolver, você precisa ter muita atenção à sua forma de agir, reagir, sentir, porque quando a gente passa a prestar atenção nisso, aí a gente tem melhor condição de analisar, por exemplo, os padrões de comportamento que temos, porque todos nós temos certos padrões de comportamento, não quer dizer que eles são deterministas, nunca mudarão, inclusive essa frase eu sou um dos que discorda dela, a frase de que nós somos de um jeito e nunca mudaremos, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, só se você quiser, é claro que existem coisas que são determinadas, também não sou daqueles que acham que tudo depende apenas da nossa vontade, não, claramente existe aquilo que é determinado, aquilo que tem a ver com destino, aquilo que tem a ver com coisas exteriores a mim e aquilo que tem a ver com a minha vontade, com a minha capacidade de escolha, com os meus interesses, você tem essas duas bases, tem aquilo que está no caráter consciente, ou seja, aquilo que eu sei, seja sobre mim ou seja sobre o mundo e tem aquilo que está no caráter inconsciente, seja sobre mim ou seja sobre o mundo, eu não sei todas as coisas que acontecem ao meu redor, então eu não posso garantir que determinadas palavras que me chegam, elas são verdadeiras, no entanto, elas vão me afetar, eu estava assistindo um dia desse, se não me lembro qual foi o dia, mas parei um pouco na minha casa, estava passando uma novela dessas de reprise, a maioria das novelas agora são reprisadas e eu estava assistindo a uma novela reprisada e nessa novela reprisada a cena era uma jovem, era tipo um casal de jovens namorados, mas ela era modelo e ela estava morando com o produtor dela e um monte de gente fazia tudo para separar essa menina do seu namoradinho, e era engraçado, e era engraçado porque ela teve vários encontros num dia lá que estava assistindo e todo mundo falou alguma coisa mentindo, 90% das coisas que disseram a ela era mentira a respeito do namorado, mas ela estava diante de uma informação que ela não sabia ser verdadeiro ou não, então ela foi reagindo àquelas falas e isso evidentemente deve ter provocado aí uma separação ou coisa parecida, não sei porque eu não acompanhei, mas o fato é, observe, ela não sabia a verdade dos fatos, mas diante dela estava uma fala e essa fala estava lhe afetando, essa fala estava transformando o seu humor, essa fala estava alterando suas decisões, essa fala estava modificando inclusive seus sentimentos, olha o perigo disso, um monte de coisas que eu não sei estão por trás daquilo que chega em mim, mas aquilo que chega em mim me afeta, a gente não pode achar então que nós somos os seres mais livres do planeta, capazes de fazer escolhas tão tranquilas, nós não somos gente, essa liberdade ela é uma utopia, a nossa capacidade de escolha ela está toda enrolada num monte de coisa desconhecida, então o autoconhecimento aqui ele é uma coisa séria até porque ele é uma ponta, sabe, uma ponta do iceberg de um monte de coisa que eu não sei, ou seja, se autoconhecimento na ponta já é difícil, tá, tu imagina o conhecimento absoluto do ser, isso nem existe, conhecimento absoluto do ser, mas justamente por ser sério, eu não posso tratar essa pontinha que aparece no autoconhecimento de qualquer maneira, eu não posso desdenhar desse processo, eu não posso ignorar a seriedade disso e buscar as melhores técnicas, as melhores formas, as melhores pessoas que possam me ajudar no desenvolvimento do autoconhecimento, por quê? Porque eu tenho que aprender mais sobre mim para poder, inclusive, poder avaliar os riscos que eu corro na vida, às vezes a gente tem que errar algumas vezes para aprender os nossos limites, eu já errei bastante e sei que nesses erros a gente pode aprender, pode aprender que deve-se ir por ali e não por ali, deve-se dizer isto e não aquilo, deve-se pensar assim e de outra forma, deve-se evitar isso ou aquilo, então é necessário que a gente desenvolva a capacidade de fazer leitura sobre si mesmo, isso leva tempo, mas isso é autoconhecimento, inclusive, na página 17 de vocês tem umas perguntinhas que você já deve ter respondido, porque isso aqui é matéria antiga, como por exemplo, você já parou para pensar no significado do autoconhecimento? Você nunca parou para pensar? Se você trata isso apenas de maneira muito vulgar, está errado, tem que tratar isso com mais seriedade. Você reflete sobre seus padrões de pensamento e sobre seus hábitos pessoais? Se sim, muito bem, se não, pena, porque é importante você refletir sobre seus padrões, por que você age sempre daquela mesma forma? Por que você reage sempre daquele jeito? Foi justamente analisando os meus padrões de comportamento, os meus hábitos, que eu pude inclusive transformar alguns deles que não me fazia bem, porque alguns padrões de comportamento que temos não nos fazem bem, a gente repete o mesmo erro várias vezes e nós precisamos entender como é que para isso e para parar esse erro que se repete, nós precisamos de autoconhecimento, nós precisamos de auxílio para identificar, porque às vezes a gente não identifica. Você percebeu aquela pessoa que repete várias vezes a mesma história e ela tem a impressão que está acompanhando pela primeira vez, mas todos nós sabemos que ela já contou umas dez vezes? então a pessoa ignora essa possibilidade de estar se repetindo. Então, de novo, aquela questão, importante que as pessoas falem e que a gente escute o que elas estão dizendo. Quando as pessoas me apontaram de que eu estava reproduzindo um determinado comportamento e esse comportamento me fazia mal e elas percebiam que eu repetia, os toques delas, as percepções delas me ajudaram muito. É lógico que a maioria dos meus auxílios vieram dos meus terapeutas, mas esse é um processo fundamental, compreender os padrões e os hábitos. Aí ele faz outra pergunta, já parou para pensar no quanto você conhece de si mesmo? E aí? Eu já vivi um pedaço de vida, mas ainda penso que ainda falta outro pedaço, espero que sim, e eu sei que ainda falta muita coisa. Como eu disse, o autoconhecimento é um iceberg e a gente conhece só uma pontinha dele, então ainda falta muita coisa para conhecer e eu tenho certeza que eu vou terminar a vida sem conhecer tudo, mas quanto mais eu conhecer, melhor para mim e melhor para todos a nossa volta. E no quanto pode conhecer-se mais? É possível? Claro, é possível, mas com muita seriedade. É possível se conhecer mais e melhorar mais no processo do autoconhecimento. Então, se o assunto é esse, perceba como esse aqui é fundamental. Ninguém chega nesse se não passa por esse. Por isso, o retorno a essa expressão. Inclusive, quando vocês estudaram os talentos e trabalharam a questão dos hábitos, esses hábitos, eles, se não forem atrelados a esse processo de autoconhecimento, eles podem ser danosos. Eu não sei se o professor de vocês, quando vocês trabalharam isso, disse isso para vocês. Mas, a gente tem que tomar cuidado, porque isso aqui, como eu falei logo no início da aula, isso é muito bom, mas isso pode ser um grande engano. A gente pode ter uma autoconfiança bem mentirosa e que vai ser mais danosa do que benéfica. Então, para a gente não ter esse prejuízo de uma autoconfiança falsa, que vai só gerar prejuízo, eu preciso de autoconhecimento. E aí, ele desenvolve um teste aqui interessante sobre os hábitos para você se tornar independente. E aí, no finalzinho, ele conecta com a chamada interdependência, que é o alvo. Então, vamos colocar assim, existe a pessoa dependente, absolutamente dependente, que é aquela pessoa que não consegue fazer nada por si, não consegue decidir por si, não consegue pensar por si, não consegue agir por si. Aí, existe o que se acha independente. Por que eu estou dizendo que se acha independente? Gente, porque independência, no seu sentido pleno, não existe. É a mesma coisa de dizer que autoconhecimento pleno existe, ou até mesmo autoconfiança plena existe. Isso é muito mais arrogância, tolice, do que é verdade. Então, uma independência plena não existe, a gente precisa dos outros, nós somos seres sociais, nós precisamos das relações, nós precisamos das estruturas que garantem a nós uma vida confortável, ou saúde emocional. A gente não vive só, ninguém é uma ilha. Então, como a gente precisa dos outros, o que nós temos que desenvolver é a interdependência. O que é isso? É uma mistura de independência com dependência. É uma mistura da relação de pessoas que assumem a responsabilidade por si mesmas, mas que estão trabalhando em conjunto nesse processo. É quem não sai culpando um ao outro, mas entende que ninguém é só. Por exemplo, eu não culpo ninguém pelos meus próprios fracassos e eu não saio condenando os outros pelos meus erros. Ao mesmo tempo, eu sei que ao fracassar ou errar, um conjunto de relações está envolvida naquele meu processo e que, sem dúvida nenhuma, eu não fui o único responsável por aquilo. No entanto, o sujeito que desenvolve uma concepção de independência, ele vai assumir a sua parte, mesmo que ele admita que aquilo que está acontecendo tem uma relação, aquilo que está acontecendo tem um conjunto de fatores envolvidos. Então, o que a gente tem que aprender a desenvolver? Essa viagem da dependência, todos nós nascemos dependentes, nós, a gente chega no mundo totalmente independente, se não fossem os outros, ninguém estaria vivo. Pensar assim, se não fossem os que nos criaram, sejam os pais, os avós, os tios, o arfonato, seja lá quem for, se não for um grupo de pessoas que cuidam de nós na nossa primeira infância, ninguém sobrevive, nenhum bebê sobrevive sozinho, deixa um bebê sozinho num lugar e ele vai morrer. Ele não tem a capacidade de se virar ali e de buscar um alimento como alguns animais têm essa capacidade já desde o nascimento. Nós não temos. Por não termos, o que acontece? A gente vai necessitar de outros. a necessidade que temos dos outros vai se construir numa relação de dependência. Mas, a gente vai perceber que, em certo momento, a necessidade também de nos libertarmos do domínio do outro surge, especialmente quando a gente está entrando na adolescência. Mas, ainda na infância, isso já se dá. A criança já vai, ainda mais nas gerações contemporâneas, onde, cada vez mais cedo, se estimula a independência das crianças. Então, com isso, você vai produzindo uma necessidade de se libertar do outro. Mas, você não pode ir para o outro extremo, achando que não nesse tipo de ninguém. Você vai, muitas vezes, no sentimento, e depois retorna para um lugar central, para um lugar moderado, que é esse lugar que você entende que existem as coisas que são dependentes, as coisas que são independentes, e as coisas que são interdependentes. E aí, para você chegar no conhecimento do que se depende, daquilo que você não depende, do que você pode e não pode, de novo, o autoconhecimento está aí em jogo. E aí, tem uma espécie de técnica, aqui que vocês já fizeram também, para alcançar isso. E eu achei muito bacana esses hábitos. Por exemplo, vou colocar aqui, vou ler com vocês. No contínuo da maturidade, a dependência é o paradigma do você, que é a ideia, quando eu estou só aqui no plano da dependência, sempre o outro, o você, o outro, é o responsável por tudo. É o outro que vai tomar conta de mim, é o outro que faz certo, é o outro que faz errado, e ele também é o culpado pelos resultados. Na outra ponta está a independência, que aí é o paradigma do eu. Eu sei fazer, eu sou responsável, eu tenho certeza, eu sei escolher. E no meio disso está a interdependência, o nós. Bom, as coisas que acontecem dependem de mim, mas também dependem do outro. Então, perceba que é nessa relação que se constrói aí a nossa maturidade. Então, a nossa maturidade tem a ver com a nossa percepção de dependência, a nossa percepção de independência e a nossa percepção de interdependência, do você, do eu e do nós. É extremamente importante a gente compreender esse jogo. As pessoas dependentes precisam das outras para conseguirem o que desejam, como as crianças. As pessoas independentes conseguem obter por esforços próprios, mas lembrando, isso não para todas as coisas, porque vão ter coisas que nós precisaremos desenvolver a partir do outro. E aí ele vai estabelecer aqui um caminho da maturidade, ou os hábitos que conduzirá você a isso. primeiro você tem que se responsabilizar por sua vida. Evidentemente que isso a parte de certa idade, mas as crianças já desde muito cedo têm sido ensinadas também nessa direção. Ou seja, assumir a responsabilidade pelos atos, pelas palavras, por aquilo que diz, por aquilo que não diz, entender o que está presente ali naquele momento, porque nem sempre quando você diz uma coisa, quando você faz uma coisa, você está expressando, dizendo da maneira que você gostaria, porque você tem tanta falta de autoconhecimento que você não consegue se expressar adequadamente. Então é necessário aí um desenvolvimento do autoconhecimento para que a responsabilidade pela própria vida possa ser efetiva. Ninguém que não tenha autoconhecimento conseguirá desenvolver uma responsabilidade pela própria vida adequada. Ninguém. nem adianta. Depois, trabalhar em torno de metas. Metas são coisas importantes. É claro que você não pode criar muitas metas, senão a sua vida vai ficar muito mecânica, muito adoecida, uma vida que vai ficar sempre ligada a algo a se realizar e com pouco desfrute do momento presente. Então as metas servem para organizar o seu trajeto, mas não para roubar o seu presente. É muito importante que você saiba disso. as metas elas servem para organizar o seu trajeto e não para roubar o seu presente. Então quando você estabelece essas metas, você organiza o seu caminho, mas não perca de vista a vida que você está vivendo aqui e agora. Essas metas lhe ajudam, até para você melhor aproveitar a trajetória. por exemplo, hoje eu decidi modificar um pouco os meus hábitos. Então eu queria começar meu dia fazendo um exercício físico. Isso implica várias coisas, porque se eu quero fazer isso, é bom que eu durma mais cedo para poder acordar mais cedo, para poder, antes de tudo, me dedicar ao exercício para poder na hora certa já estar no meu ambiente de trabalho. Perceba, se eu não faço isso como meta, não adianta. Ah, eu vou acordar, sei lá, sete da manhã, que já é a hora de dar aula e vou querer correr, não vai funcionar. Duas coisas se chocaram ali. Então para que isso não se choque, aí sim, as metas são necessárias. Então eu tenho que saber o que eu quero, porque ninguém coloca a meta sem de novo saber o que se quer e a gente só sabe o que se quer bem com o desenvolvimento do autoconhecimento. Por exemplo, eu sei das minhas cidades físicas, eu sei dos meus interesses estéticos, eu sei daquilo que eu quero para a minha saúde. Então, se eu sei disso e eu sei os caminhos para onde isso deve ir, eu desenvolvo as metas nessa direção. E aí eu vou trabalhar o meu tempo para realizar essas metas. Porque se eu não souber o que eu quero, eu também não vou saber remir o tempo, trabalhar com o tempo. E se eu não sei trabalhar com o tempo, a vida vai passar sem eu perceber que passou. eu nem vou viver a dinâmica do presente, nem vou ter chegado em lugar nenhum, porque eu não contei o tempo. Contar o tempo é um segredo aí de maturidade, contar o tempo é um segredo de sucesso, é saber estabelecer aí horários. Olha, quem sabe estabelecer horários faz tudo na vida. Mas quem não consegue estabelecer horários, acaba ficando a desejar demais, quase não realiza nada na vida. Então é muito importante você trabalhar com o tempo. E quanto mais você trabalha com o tempo e realiza suas metas, mais independente você fica. E você vai desenvolvendo com isso a autoconfiança. Porque, observa, se você conseguiu remir o tempo, estabelecer metas e cumpri-la, o que vai produzir? A autoconfiança. Mas como é que você fez um plano tão bem assim de ser executado e efetivamente executado? Porque você tinha autoconhecimento. Entende? Então você desenvolve o autoconhecimento, estabelece um plano para si, a execução e o sucesso desse plano vão gerar em você cada vez mais autoconfiança e isso vai ser um ciclo de sucesso. Porque quanto mais autoconfiança, mais estará preparado para novos desafios e você vencerá. Quanto menos você se conhece, fará planos impossíveis de ser realizados que levará você à frustração, gerando em você uma incapacidade de acreditar uma incapacidade, uma percepção de incapacidade ou uma falta de crença na sua capacidade e aí você não vai conseguir realizar nada porque você não tem autoconfiança. Então, para ter autoconfiança é necessário autoconhecimento e desenvolver esses hábitos. Aristóteles já dizia que a virtude é um hábito. Ou seja, o sucesso, a grandeza, o melhor é um hábito. Ninguém faz o melhor por sorte. Até pode ser uma vez ou outra. É como num jogo, sei lá, de basquete, o cara está aqui brincando, joga uma bola do outro lado da quadra e acerta a cesta e alguém diz é sorte de principiante. Então, de novo, ele vai tentar e não vai conseguir. Para o indivíduo realmente conseguir acertar várias vezes, ele vai treinar muito, muito, transformar aquilo ali num hábito. Então, a gente só é bom naquilo que a gente transformou em hábito. E lembrando sempre que nesse processo eu dependi de muita gente. No processo da minha autonomia, no processo de me tornar quem sou, muita gente, muita gente fez parte. E aqui também tem uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês já chegando perto do final da nossa aula. É muito importante a gente aprender a ser grato. grato com as pessoas que passam por nós e nos auxiliam no processo de autonomia e independência. Tem muita gente que se tornou autônomo, se tornou mais independente, mas ignora que só chegou ali com o auxílio de muita gente. Só chegou ali porque foi ajudado por muitas pessoas. Isso não é bonito, isso não é grande, isso é pequeno. Feliz aquele que ao chegar lá, ao desenvolver essa autoconfiança, ao estar consciente de si, ao entender o que tem e o que não tem e o que pode e o que não pode, ele reconhece que antes muitos estavam do seu lado, muitos o auxiliaram, muitos estiveram investindo nele, a gratidão é um dos sintomas, dos sinais, melhor dizendo, de maturidade mais evidente. Um sujeito não grato ou ingrato é um sujeito imaturo, é um sujeito que pouco viveu, é um sujeito que viveu sem as grandez da existência. Então, nesta aula de hoje, eu fiz essa conexão entre autoconfiança e autoconhecimento. Tem duas perguntinhas? Duas perguntinhas, manda um abraço. Vamos lá. Vamos lá. Ainda, você vai trabalhar no seguinte, às vezes, é por ele, ele não conseguir por falta de autoconfiança. Aí, alguns acabam desistindo e investindo em algo diferente. Infelizmente, às vezes, você nem se encaixa, mas tem problemas com a autoconfiança. É, 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 isso. O medo, observe, o medo é o contrário da autoconfiança. Agora, o medo, em determinado nível, ele é completamente natural. Medo, ó, eu sou um sujeito que já tenho autoconfiança no meu trabalho. Eu posso chegar aqui e dar minha aula sem problema. mas isso não quer dizer que não, o medo em algum lugar não me toma. Será que eu falei uma coisa que eu não devia ter falado? Será que eu esqueci uma coisa que deveria? Então, o medo é natural. Agora, quanto mais a gente repete, olha o hábito de novo, repete, 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 e vai tendo sucesso, vai desenvolvendo a autoconfiança. aí ela pergunta por ela mesma e continua dizendo assim, como uma pessoa trabalha isso no medo, se você acha que uma pessoa não trabalha assim. Pronto, aí observe. Eu acho que no decorrer da aula eu acho que você teve a resposta, mas eu vou repetir até para concluir. O seu autoconhecimento, ou seja, você reconhecer os seus limites, você saber o que você é capaz e o que não é capaz, do que você tem capacidade de fazer ou não fazer, porque nem tudo a gente tem capacidade de fazer, não adianta a gente achar que é capaz de tudo, quando a gente desenvolve isso, a gente trabalha em cima de uma meta, essa meta bem executada, ela vai produzir um efeito positivo e o sucesso disso vai produzir uma autoconfiança. Como é que a gente supera o medo, gente? A gente supera o medo vencendo pequenos desafios. É só pensar os pais e os filhos. Por exemplo, os pais ensinam seus pequenos filhos a vencerem o medo com um pequeno desafio, tipo aqui, aqui vocês não estão vendo, mas aqui tem um degrau pequeno, vocês sabem que em sala de aula tem um degrau aqui onde o professor fica. É pequeno. Então, um pulo daqui é tranquilo, mas se eu aprendo a pular primeiro isso, depois eu pulo um degrau mais alto depois e assim vai. Então, é vencer os pequenos desafios que eu vou produzindo autoconfiança e vou vencendo o medo. Agora, o medo não vai desaparecer, nunca, até porque é perigoso. No dia que eu não tiver mais medo de nada, eu me tornei arrogante. E aí, no dia que eu me tornar arrogante, eu já não tenho mais autoconhecimento. Então, autoconfiança não é sinônimo de ausência de medo, mas de capacidade de lidar com ele. Ok? A gente se fala na próxima aula, tá bom? Sobre este tema e outros. Tchau, gente!